Gilmário Vemba é angolano e destaca-se nos palop quando o assunto é humor. O artista está em Cabo Verde para várias atuações e esta manhã esteve em conversa com a TCV e revelou a sua paixão pelas ilhas. Ele é um dos humoristas mais populares dos países que falam a língua portuguesa. Afirmou-se nesta hora há já alguns anos e vai atuar em Cabo Verde em várias ilhas. Estás na minha pele? Estou. O que é que fazes por cá? O que é que estás a fazer aqui? Eu acho que Cabo Verde agora é ponto obrigatório para qualquer pessoa que gosta de viver bem. Esta é a primeira vez que Gilmário está em Cabo Verde. Falar crioulo não é problema, sobretudo quando saboreia o tradicional grogue. Tudo na dose certa, apenas para molhar a garganta e atuar da melhor forma. Eu acho que se eu tomar dois copitos de grogue, a minha fala crioulo é melhor que Cabo Verde. E a minha estava já criada para melhor que vou? Aí já não sei. O Funaná. O Funaná talvez, mas dançar Kizomba melhor que eu é um bocadinho difícil. Um, dois, um. Eu perco como sempre. Como é que vai ser esta noite? Ou amanhã? Eu espero que seja melhor que esse espaço de Kizomba que tentámos dar agora. Eu acho que vai ser, vai ser bom. Hoje vai ser muito bom, hoje estamos aqui na praia e amanhã vamos para Sal e depois vamos para São Vicente. A praia vai ser bom já porque já está esgotada e isso dá já aquele, o artista já fica bem. Gilmário revela-se contagiado pela energia cabo-verdiana desde que nasceu. Eu ia andar pela cidade e em quase todos os sítios tinha pessoas a trocar em guitarra, a tocar a morna e ia ser para fogo. O que é que Cabo Verde tem de especial para ti? Bem, a Cabo Verde durante muito tempo foi a nossa cultura, enquanto música. Eu me lembro de crescer e ver que os maiores espetáculos, os grandes artistas que nós acompanhávamos era a Suzana Lubrán, era o Beto Dias, era o Banna, era a Césara Évora. Então, esta energia cabo-verdiana que sempre recebemos até crescer e perceber, peraí, afinal essa música não é nossa. Quem viveu em Angola, eu vivi um ano e pude perceber que tu acordas com música de manhã, o taxista que está a lavar o carro, põe o saudade no carro, vais ao supermercado, tens saudade, estás no restaurante, tens saudade, saudade para tudo quanto é lado. É para lá, Sibu está a esquecer, me está a esquecer, Sibu está a se crever, me está a se crever, até o dia que não voltar. Que não voltar a te encontrar. Obrigado, Rosana. Thank you.